Triple H, um dos maiores nomes da história recente da Dame da Bré, conquistou praticamente todos os títulos que disputou, se tornou um dos principais nomes para o sucesso do NXT, mas para adquirir todas essas conquistas foi necessário usar o sucesso de alguns colegas de trabalho para se elevar e enterrar outros. E o vídeo de hoje vamos falar de 5 lutadores que Triple H enterrou. Montreal Screwjob, um dos momentos mais icônicos e polêmicos da história da WWE, que envolveu Bret Hart e Shawn Michaels. Na ocasião, Bret Hart era o campeão da WWF e enfrentaria o HBK no Suave Os Tiros de 1997. O resultado do combate era para que naquela noite Shawn saísse como um novo campeão, já que Vince sabia que naquele ano Hart iria para a rival WCW, mas Bret não aceitou essa decisão dos bulkers da WWF, então adivinhem de quem foi a ideia genial daquele final de combate polêmico. Sim, ele mesmo, Ruivo Hennigan. Claro que não foi o Ruivo, e sim, Triple H, pois depois dessa derrota, a carreira de Bret Hart nunca mais foi a mesma. Chegando na posição de número 4, temos ele, Goldberg. Chegando na derrubouia no início dos anos 2000, depois da compra da WCW, Goldberg era um dos nomes mais populares naquela época. Após derrotar a The Rock no Backlash, Goldberg entraria na rota pelo WWE World Heavyweight Champion. Então chega o Somersland de 2003 e um combate em Ninja Chamber, no qual estava Triple H, Goldberg, Kevin Nash, Shawn Michaels, Progerico e Randy Orton. No final sobrou apenas Triple H e Goldberg. Esse era o momento perfeito para Goldberg se tornar o campeão, mas não aconteceu. Triple H reteve o belt e para piorar a situação do Mano Berg, esse foi completamente humilhado pelo Evolution após o combate. Depois dessa derrota, os fãs nunca mais viram Goldberg da mesma maneira. Agora vamos falar de outro ex-WCW, Scott Steiner. Ao chegar no Raw, Scott já começaria uma rivalidade com The Game. Logo no Royal Rumble de 2003, os dois teriam um combate, que até hoje é visto como um dos piores combates de todos os tempos. Triple H de ser o vencedor, Steiner formaria uma stable irrelevante junto de Teste e Stacy Cabler. Até os dias de hoje, Scott acusa Triple H de lutar intencionalmente abaixo do que ele podia fazer em ringue, para fazer de Scott um lutador o qual a WWE não pudesse investir como um cara da empresa. Fazendo um hat-trick com lutadores ex-WCW, Booker T é o nosso próximo nome dessa lista. Em 2003, Booker estava em ascensão na WWE, conseguindo chamar mais e mais a atenção dos fãs, eis que ele começa a rivalizar com Triple H. E nas promos, HHH foi bastante polêmico, chegando até ser acudado de fazer comentários racistas dizendo para Booker T de que pessoas como ele não merecem ser campeões do mundo. Então na West Semana 19, os dois ficariam cara a cara. Esse seria um grande West Semana moment para Booker T, afirmando sua posição no topo da empresa. Mas infelizmente isso não aconteceu. Muito provavelmente se Booker T fosse o campeão naquela noite, sua história na WWE seria bem maior. E no topo da lista temos ele, CM Punk, que em 2011 fez o momento mais marcante da década passada, que foi aquele papo-bomb. Com isso, CM Punk se tornou o nome do momento na WWE, após conquistar o cinturão no Monday Bank, indo embora com ele frente a John Cena. Mas como sabemos, Punk volta para recuperar o título, que no momento estava com Alberto Del Rio. Mas antes de entrar na rota do cinturão novamente, Punk começaria uma rivalidade contra quem? Sim, ele mesmo. Triple A, que assumiu o lugar de Kevin Nash, que se recusou a perder para Punk, quando soube que esse seria o resultado final do combate. Olha soltar que Punk e Triple A nunca foram um com a cara do outro, e que HHH estava a cerca de um semestre se lutar e enfrentaria o cara da empresa no Night of the Champion. Claro que Punk deveria sair como vencedor naquela noite, não é mesmo? Mas isso não aconteceu, o Triple A vence no combate, bom até, e cheio de interferências como a invasão de Demise e Arthur, e a outra de Kevin Nash. O pior de tudo isso foi que após a vitória, Triple A voltaria a assumir seu cargo e iniciativo, e essa vitória acabou servindo de nada para Triple A e muito menos para Punk. Então foi isso pessoal, espero que vocês tenham curtido mais um vídeo aqui no WWE, lembrando que esse vídeo foi indicação do inscrito Júnior JR, muito obrigado aí cara. Quem tiver qualquer sugestão de vídeo é só estar comentando, então foi isso, muito obrigado e valeu.